Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Ronaldo Oliveira, sejam bem-vindos ao meu canal Ronaldo242 apresentando a Shinerai Worker Cross 150, a motinha que promete ser o modelo 150 mais barato do nosso mercado e que tem um visual bem estiloso, não é verdade? Então para vocês conhecerem os detalhes dessa motinha, dessa bela motinha, além da clara ficha, as cores e o preço assista esse vídeo até o final, deixa aquele like sem mais relação com o nosso vídeo Então gente, começa por esse visualzão que é retrô, já da família Worker, a Worker 125 é aquela cafe race, que tem esse estilo, que já é nesse estilo, só que a Worker Cross tem esse farol arredondado com uma pequena carenagem no farol, a iluminação dela ainda é com lâmpadas halógenas, tanto no farol como nas setas. Além, é claro, desse paralama um pouquinho mais elevado e o paralama pequeno na parte de baixo da moto. Ela tem um motor monocilíndrico refrigerado a 150 cm³ com 9 cv de potência a 7.500 rpm e o torque é de 1,04 kg a 5.500 rpm. O câmbio dela é de 4 marchas, esse tanque é de 14 litros e gente, como toda boa Xinerai, ela possui um sistema de partida, tanto no pedal como elétrica e promete ter a máxima gente, de 95 km por hora. Quanto aos pneus gente, ela possui rodas raiadas para dar esse visualzão mais retrô, né? Com pneu de área 18 na dianteira e área 17 na traseira. Ela possui também sistema de freio combinado, com um disco na dianteira e tambor lá na traseira. Tá curioso para saber as cores, né gente? Ela estará disponível em três cores, branca com esse acento vermelho, branca com acento azul e preta com esse acento marrom. Tá curioso para saber mais ou menos a média de preço, né gente? O valor sugerido dela é de 8.990 quando for chegar na sua concessionária, vai chegar na casa dos 11, 12 mil reais. É um valor até bem razoável, né? Principalmente para um modelo 150, que gente, tá cara, realmente os modelos, realmente não existe mais moto barata no Brasil, né? Mas essa promete ser um modelinho até barato e com essa cilindrada. E aí, você tá curtindo a nova Walker Cross 150? Então deixa aquele like, se inscreve no nosso canal, gente. Toda semana tem vídeos novos para vocês. Vídeos novos todas as segundas, quartas e sextas-feiras. E me segue também lá no Instagram, no arroba Ronaldo Oliveira. Todas as novidades eu estou postando primeiro lá, viu gente? Tá vindo aí muita novidade. Tive um evento aqui da loja da Shinerai aqui em Luiz Eduardo e tá vindo boas novidades da Shinerai agora em 2023. Assim que essa moto chegar aqui, eu irei gravar para vocês, tá ok pessoal? Então se inscreve e ativa o sininho para você não perder esse vídeo. Quanto às dimensões, ela tem um comprimento de 1,89m. A altura dela é de 1,03m. E a altura desse assento, gente, é de 80cm. Ainda não há informações sobre o consumo dessa moto. Quanto ao painel, é um painel analógico, mas é bem completo e também tem indicador de marchas. Olha só, gente. Esse vazão até bonito, ele lembra muito da Broise, né? Aquele modelo 150. Principalmente esse copinho do velocímetro, né? Lembra bastante. Então, gente, vamos lá. Uma motinha até bem interessante, bem invocada, né? Eu acho que foge muito do padrão das motos 150. As versões Trail, Cross, não foge bastante desse padrão, né? Uma moto bem ao estilo, um retro mesmo, né? E aí, comenta aí para mim nos comentários, gente. Tem alguma coisa que você gostou dessa moto? Ou alguma coisa que você não gostou, comenta aí. E, pessoal, mais uma vez, muito obrigado pelo meu vídeo. Até agora, tchau, tchau.